Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Olhar Indiscreto ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série brasileira. Veio me perguntar se ela ganhará ou não uma nova temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre produções nacionais. E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo. A Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma segunda temporada. Até porque ela foi projetada para ser uma minissérie. Porém, mesmo ela sendo criada para ser uma série limitada. Eu acredito que Olhar Indiscreto tem grandes chances de ser renovada e virar uma série. E eu digo isso por causa do estilo dela. Pois mesmo que ela não ganhe uma sequência contínua. Ela pode ser sim renovada, só que em um formato antológico. Ou seja, a cada temporada, ela contaria uma história totalmente diferente. Mas com o mesmo estilo dessa primeira temporada. E é por causa disso que eu acredito que se a série tiver uma boa audiência e um bom enganjamento. Com certeza ganhará uma segunda temporada. E se essa renovação realmente acontecer. Eu acredito que o segundo ano da série brasileira. Estaria chegando aqui no Brasil. Entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de Olhar Indiscreto? Você gostou do que viu? E não vê a hora da série ganhar uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar. Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix. Esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera. Fui. Fui.